As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º, o inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido da seguinte, a linha é. Artigo 2º, inciso 6º, é fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Artigo 2º, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 15 de outubro de 2013, assinam os membros da mesa da Câmara dos Deputados e os membros da mesa do Senado Federal. Está lida, promulgada. Assino neste momento com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, e com os demais membros das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a emenda constitucional nº 75 de 2013. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional nº 75 de 2013. Aplausos 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 Aplausos